Fala galera, aqui quem está falando é Tic, para trazer para você galera mais um vídeo aqui de New Star Socket galera E esse galera no último vídeo a gente conseguiu duas vitórias aí contra o time do Botafogo e contra o time do Santos Estamos aqui na liderança com 7 pontos, mas também está muito embolada aqui essa classificação Estamos aqui em primeiro, mas tem aqui mais 3 times aqui também com 7 pontos Tem aqui mais 3 times aqui com 6 pontos, a gente tem que pegar mais vantagem aí Nosso time está indo muito bem, o time do esporte, 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate E mais um negócio que está em agente, a gente não conseguiu marcar nenhum gol ainda Assistência, a gente já deu assistência, mas o nosso professor aqui está pedindo para a gente jogar melhor nos jogos Porque a gente está indo mal, a gente está conseguindo assistência, mas não estamos conseguindo fazer o nosso golzinho Então nesse vídeo aqui a gente vai em busca do nosso primeiro gol Será que pode ser nesse primeiro vídeo aqui? Então vamos aqui, vamos aqui, tem aqui um negócio aqui, bora ver o que é aqui Foi a nota do último jogo, pode ver, a gente jogou muito bem, mas só está faltando o nosso gol 9.3 na nota que a gente ganhou no jornal, bora ver aqui, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui o time do... Cadê? Vamos pegar o time da Ponte Preta, vai ser o jogo dentro de casa aí, com a nossa torcida Então vamos aqui para o jogo, você me impressionou contra o Santos no jogo, pode ver que ele está mais ou menos gostando do nosso futebol Um pouco, a gente tem treinador, mais três, equipe, mais três Nesse jogo, nesse último jogo a gente ganhou muita coisa, porque a gente nos últimos jogos estava fazendo perder Vamos ver aqui, tem alguma atividade aqui, os fãs do Vasco foram acusados de cânticos racistas em um jogo recente Que poderia levar uma multa pesada para o clube, Vaso diz que eles estão investigando o índice Eu acho que pode ser multado o time do Vasco, e a gente vai pegar ele, se a gente for pegar ele, pode ser uma boa Porque a gente vai jogar sem torcida no Santos, não, a gente não vai pegar ele, agora a gente pegou ele no primeiro jogo Foi, é daqui só o jogo de volta, vamos aqui, a gente vai pegar o time da Ponte Preta, eles vão viajar aqui para Recife Então dá pra gente ganhar o jogo aí, vai ser na nossa casa, bora dar uma olhada aqui A gente vai estar 100% para o jogo, era para a gente ter feito um treino E eu acho que ainda dá tempo, bora aqui fazer um treino, bora aqui fazer um treino Antes de ir para o jogo, ou não, eu gosto de ir para o jogo 100% Vou fazer um treino aqui de velocidade, categoria, tem de velocidade, tem categoria Vou fazer de velocidade mesmo, porque a gente está precisando correr mais Depois a gente também vai ter que fazer um treino aí de chute, porque a gente está precisando chutar bem no jogo Nossa, a gente já deu uma carreira bem, quase que a gente já fracassa aqui no nosso, nossa, fracacei Nossa, galera, falhou, nós falhamos aí no treino Fiquei falando besteira, mas é, perdemos um treino ali Vamos para o jogo aí contra o time da Ponte Preta, bora ver aqui Eles vão jogar de branco, a gente vai jogar com o titular Então esse aí, vamos que vamos aí Vamos que vamos aí em busca do nosso primeiro gol aí contra o time da Ponte Preta Vai ser dentro da nossa casa A gente vai jogar com esse mesmo uniforme, bora ver o time deles Eles vão jogar ali com 4, 4, 2 BH A maioria dos times joga mais com essa formação aí Essa formação é boa, hein, galera Eu fiz um, antes, antes de eu fazer essa série aqui Eu fiz um vídeo só para ver como é que era o jogo Para ver se daria para gravar ou não E eu joguei com o time, ela foi, eu estava no Bahia Eu fui um time lá com o Bahia Eu fui lá para o Bahia e joguei bem, galera Com aquela formação ali, fui muito bem, fiz gol e tudo, hein Mas com essa formação aqui, eu até agora não consegui nem fazer nenhum gol Tem um, quase que ia ser, olha, uns deles ali A bola, sobra aqui para de boa gente Posso dar uma carreirinha aqui Opa, toca aqui Não, ih, rapaz Ih, eu pensei que o controle estava bom hoje, hein Eu desliguei o seu eletro, porque antes Deve um passo, ó, pedi aqui na frente Bora aqui na bola Não, nossa, tá rindo, tá rindo Eu tô, boto lá, mas não vai Agora pega, nossa, quase que a gente pega essa bolinha Falta ali da gente Você queria tocar na frente E eu abri a bola aqui Vou dar uma carreirinha Pode ser, pode ser Nossa, quase que ia chegar Na hora que a gente ia chutar eles tiraram Tem uns canteá aqui pra gente Eu vou bater, bora Pô, vamos pegar aqui A alavanca ajuda, hein Deixa eu bater desse lado, hein Pegou o goleiro ali vamos lá vamos lá o técnico ali falou pra gente vamos nessa da linha de impedimento tá saindo a cobra de escanteia ali calma aí pra ver que até um lança aqui pra gente toque de bola no nosso ter pedido rasteiro pedido pelo alto os que tocaram na frente sobrado pra gente pode ser o primeiro lance da aqui eu abri mais pro lado de cabo manda 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 você demorou muito na linha de impedimento ali não mandou a bola esses cara quando não quer tocar bola não toca no meio é galera final do primeiro tempo é só um tv não lance eu só tenho aqui dança lá do jogo foi muito mal muito mais tem muito mal que o jogo está jogando mais pelo ataque ali não estou faltando muito ali no meu campo fila que ali é só esperando começar o jogo sem vão que vão e próximo tempo e contra o time contra o time do da ponte preta 0 0 jogo morto e no primeiro tempo quando esse jogo esse jogo não conseguiu nem um passo então estamos indo mal nesse jogo aqui a gente pode receber uma nota baixa ali ó tem um bloco pra gente de brilho ali para levar a droga a gente tá precisando de velocidade tá mal na velocidade aí a gente para ver eu tenho a bola tocou lá pra frente sobrou com eles ali ficar por aqui nossa aqui eu pedi a bola aqui tá tocar na frente nossa ele tá impedimento ia ser um bom ataque da gente ali com o impedimento esse ponto preto ali ó quase que rouba a bola aqui ó troca passei direto é beleza sobrou ali com a gente corta a luz pode ser o primeiro gol da gente ali eu invadi pega do goleiro do time da ponte preta faz a defesa quase que a gente abre o placar e no ataque a gente toca aqui de bola não olha o gol olha o gol quase eu pensei que tinha sido o gol da gente não foi pra fora tiro de meta ali quase que a gente consegue fazer um golzinho agora pressão aqui do time do esporte aqui nesse comecinho do segundo tempo bora tocar ali passe perfeito finalmente consegui dar um passo olha o chute de longe vai pra fora ali mais um tiro de meta aí para o time da ponte preta bora ver aqui ó tem uma lança aqui pra gente droga trocou errado pedi certo ele que trocou errado tiro de passar não dá pra mais dividir essa bola aqui droga toca no meu pé cara toca no meu pé droga eu que errei agora é fim do jogo não conseguimos jogar nada nesse jogo aqui ó mais um ali passo menos 9 escanteio menos um agressividade menos mais 3 pelo menos não ganhamos só em agressividade fomos muito mal nesse jogo aqui eu tentei voltar um pouquinho para melhorar o jogo mas é não deu não deu pra gente passes dois passes desarmes deu um desarmes falta uma falta cartão amarelo uma cartão amarelo fomos muito mal nesse jogo aqui então a tem uma legenda que tem energia 100% mas bora ver que a nota que a gente recebeu o nosso 5.6 muito mal a gente foi muito mal muito mal agora a gente só espera aí o o técnico tá com a gente e no nosso vidro bora bora aqui fazer um treino de mais um treino de velocidade para ver se a gente vai atacando pelos estados então estamos indo lá agora tem que ter direito a questão a gente vai para não bater aqui chover aqui opa quase que eu ia direto ali pronto perfeito em sucesso aí no treino estamos ali num level 3 ali do em velocidade temos 78 de energia eu acho né não dá tempo da gente fazer um treino a gente fazer um treino aqui de categoria desarmes deeply passe chute bora fazer um treino aqui de chute pra ver se a gente faz consegue aqui eu acho que a gente vai ir para um uns 50 em a integra o rim aqui a gente vai é viagem aí vai viajar para jogar fora jogo nossa alavanca não ajuda essa alavanca aqui pra ver se eu consigo ali dar uma triangulada nossa muito mal tenta para fazer um golzinho aqui cara pode fazer um golzinho nossa nossa é essa alavanca tá muito ruim para a gente fazer golzinho nossa deixa eu tentar ligar o selet aqui eu acho que o selet fica melhor olha o selet vai o selet vai sim é eu acho que sei lá quando eu desliga o selet no outro vídeo a gente foi bem mais nesse aqui mais ou menos então vou deixar eu vou jogar esse jogo aí com o selet ligado bora ver que treino a gente já foi bora ver o que o técnico a dizer da gente aí do último jogo com certeza ele foi muito mal no jogo para ver que ele disse você tornou difícil para selecionar você para o próximo jogo você depois desse desempenho eu não estou feliz você terá recebido um cartão amarelo é eu tentei ajuda aí eu tentei dar uma focinha ali na marcação ali no carrinho eu errei mas pelo menos entendei a gente ali treinador menos 4 equipe menos 4 fãs menos menos 3 nossa foi muito mal sabia que a gente ia muito mal nesse jogo a gente vai chover que tem mais aqui figueirense está estaria em crise devido ao salário exobertante dos jogadores atrapalharem as finanças do clube os jogadores e comissões de agentes têm agravado o problema e os clubes podem ser forçados a vender seus melhores jogadores e aí galera saiu um apoio galera o esporte pode ir em busca desse jogador aí do figueirense porque ano não tem crise ali é uma boa da parte inteira jogador deles porque a gente vai jogar contra a galera em casa vai pegar o náutico aí em casa vai ser um jogo difícil é um clássico aí é clássico dos clássicos é clássico dos clássicos aí contra o time do agente ela é 50 58 de energia contra o náutico aí então é isso aí vamos que vamos aí contra o time do náutico vamos ver que ele vai jogar com a camisa titular também vai com a titular então vamos ver que vai começar o jogo aí contra o time do náutico aí na arena pernambuco vamos ver o que ele vai jogar a minha formação vai jogar no 4-4-2 ea então é isso aí vamos que vamos aí contra o time do náutico aí vai ser um jogo totalmente difícil a gente tá ali com um pouquinho de energia pela quase pela metade eu acho que tá um pouco mais que a metade ali é um pouco mais que a metade essa aí vai rolar bola no primeiro tempo aí contra o time do náutico vamos que vamos aí eu já tá indo pro lugar errado ali bora voltar aqui mais um pouco tem um lance não tira a zaga aí do time do náutico tem um lance aqui pra gente bora ver se a gente consegue dar espaço porque no último vídeo a gente não conseguiu nossa tá ruim pra correr aqui em vou tentar dar o chute chute nas mãos do goleiro aí do time do náutico não conseguiu fazer esse golzinho bora ver ele tem um lance ali para o time deles roubada de bola ali do time do esporte a gente pega aqui bora toca nesse cara nossa é agora vou jogar com esse aqui desligado né já vi ali que não não dá certo mesmo essa aqui é essa lavanha essa lavanha tá muito ruim pra gente jogar aí eu vou tentar eu acho que vou tentar achar arrumar autocontrole porque esse aqui tá difícil olha o gol do esporte gol do time do esporte ali 1 a 0 aí nesse aos 22 minutos de jogo aí nesse primeiro tempo aí contra o time do náutico já começamos bem começamos bem só falta a gente fazer o golzinho da gente 1 a 0 em cima do time do náutico no clássico só falta a gente fazer o nosso golzinho então vamos em busca do nosso golzinho tá difícil tá ainda mais com esse controle aqui que não deixa a gente fazer o que fazer o que a gente tem que fazer até uma bola de golpe de bola aqui toca nele nossa eu puxei a alavanca mas não foi não foi lá pra cima era um passe muito bom ali no meio ali para o nosso jogador que isso aí ia sair na cara do golinho ali ia sair na cara do golinho olha aqui ó tem uma bola com a gente ali lançamento para os pegar aqui nossa é não deu tempo não foi bom não foi bem mesmo o técnico disso ali não foi bom eu admito que não foi bom bora ver ali é a intervalo de jogo aí é tá mal só teve aquele lance lá mesmo o gol do esporte bora ver que a gente tá jogando mais pelo meio ali é só tá dando uma cheia jogando mais pela frente ali eu tentei dar um chute ali um bem dizer de frente o gol era né tá feito aquele gol ali em era um gol feito ali mas o botão aqui eu enchi bem ali mas não conseguiu sair um chute bom e forte é isso aí vamos que vão e para esse segundo tempo aí contra a equipe do náutico 1 a 0 ali pra gente com um gol ali do nosso atacante e tem um lance ali pra eles é pra fora do time do do náutico tem um lance ali pra gente pensei que ia sobrar com o time da gente ali não sobrou bora ver aqui tem um lance aqui pra gente pode sair um gol olha o ataque do esporte olha o cruzamento passa ali na cabeça dos jogadores e quase nem que a gente abriu pra cair aos 70 minutos de jogo era tão juntado difícil a gente não tá conseguindo mais tocar a bola do náutico solto vai tocar a bola ali nossa que desarme perfeita do time deles em a gente tem muito mal nesse jogo também os dois últimos jogos tá indo mal em o atentado esse chute aqui pode toque no cheiro a nossa eu apertei essa bosta mas tá mal tem que treinar mais isso aqui eu tenho que treinar mas aqui tão tão mal aqui dois lanças na cara do gol não consegui fazer o teu lançar para o time do náutico pega ali goleiro magrão e do time do esporte é gravar acabar o jogo ali 1 a 0 ali para o time do esporte com gol do nosso atacante aí bem dizer ali roger aí entrou ali invadiu ali ali tem um chute ali perfeito ali e fez 1 a 0 ali para o time do esporte a gente jogou mais ali pelo meio aí contra o time do náutico passe a gente deu dois passes chute deu dois chutes só faltou gol e não teve mais nada só foi isso aí mesmo no jogo então é isso aí vamos que vamos aqui para ver que estamos aí com 11 pontos o líder é o time do flamengo a gente tá precisando melhorar e muito agora vai ver aqui a nota nossa 6 pontos 6 pontos 0 é mais ou menos tá indo de bem a pior no último último jogo a gente também não foi muito bem a gente está ali em cadê estamos aqui em segundo colocado com 11 pontos é três vitória dois empates foi foi estamos indo muito mal aqui no jogo provavelmente não perdeu ainda para ver o que o técnico vai dizer aqui a gente você não jogou bem contra o náutico os fãs ficaram desapontado e com sua falta de paixão particular como assim paixão particular em uma partida contra os nossos rivais como assim eu tô tentando tô tentando me esforçar que parece que ele não sabe ele não sabe que meu controle tá uma bosta aqui mas tô tentando fazer um golzinho aí fomos muito mal ali contra o treinador não perdemos nada a equipe a gente perdeu ali 3% contra os fãs os fãs também a gente perdeu 3% é a gente só tá fazendo perder nesses últimos jogos eu trouxe ali dois jogos aí dois jogos aí no vídeo galera então vou finalizar o vídeo aqui estamos ali em segundo colocado né não estamos indo no nosso jogador tá indo mal mas o nosso time tá mais ou menos a gente não perdeu ainda estamos indo bem nesses últimos jogos aí então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixe a vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha aí na rede social galera divulgue seus amigos e até o próximo vídeo fui